A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E nunca aceitou o nosso viver E nos momentos como separados Tão loucos, tão loucos Já não me lembro as noites que ficámos Tão distantes, sem razão Já não me lembro as noites que ficámos Tão distantes, sem razão Tudo acabou, sonho perfeito Tudo mudou, amor desfeito Porque há uma paixão, não sei viver Nessa paixão hoje vivo a sofrer Se pensas que o nosso amor morreu Por um momento louco de amor Teu coração nunca acreditou E nunca aceitou o nosso viver E nos momentos como separados Tão loucos, tão loucos Já não me lembro as noites que ficámos Tão distantes, sem razão Tudo acabou, sonho perfeito Tudo acabou, sonho perfeito Tudo mudou, amor desfeito Porque há uma paixão Porque há uma paixão, não sei viver Nessa paixão hoje vivo a sofrer Tudo acabou, sonho perfeito Tudo mudou, amor desfeito Porque há uma paixão, não sei viver Nessa paixão hoje vivo a sofrer